Vamos falar de uma outra confusão, próxima à comunidade quilombola, no Morro do Boi. Aconteceu ontem em Balneário Camboriú, uma família foi retirada da casa por fiscais da Prefeitura, pois o imóvel foi construído em área irregular. Vamos ver o que aconteceu por lá. As imagens foram feitas pelos vizinhos e mostram o momento em que os funcionários da Prefeitura tentam retirar uma família de um imóvel que, segundo a Secretaria de Planejamento, estava em área irregular. Quando nossa equipe chegou ao local, a família já havia sido retirada dessa casa, que tem os fundos para uma ribanceira e fica bem próxima de uma nascente. De acordo com o diretor de planejamento da Secretaria, a área é de proteção permanente e o imóvel não poderia estar ali. Em virtude de ser uma área de risco identificada pela Defesa Civil e também por não ter comprovado a propriedade do imóvel, apesar do mesmo ter alegado a compra através de um contrato de compra e venda, mas é um contrato de gaveta, vulgarmente falando, e não foi comprovado bem através da matrícula. A gente identificou que ele iniciou a construção da obra e nós viemos na sexta-feira, uma equipe formada pelas crises de segurança, cuida, defesa civil, obras, planejamento e meio ambiente e colocamos a casa abaixo, retirando todas as madeiras de forma correta para o cidadão recolher a mesma. Ainda no sábado, a família levantou a casa novamente. No domingo, durante uma vistoria, os fiscais verificaram que o casal e o bebê estavam morando no imóvel, por isso fizeram uma nova desocupação. Essa vizinha conta que foi a tia dela quem vendeu o terreno ao casal e não concorda com a retirada deles. Ela comprou porque necessita, ela estava pagando aluguel com uma criança de oito meses, estava esperando o outro. A família que estava na casa foi levada para a casa de parentes. De acordo com a Secretaria de Planejamento, eles terão direito ao aluguel social, ou seja, poderão alugar o imóvel no valor de até 690 reais por mês e o município é que vai pagar esse valor durante seis meses, podendo ser prorrogado por até dois anos e meio. Conforme a Secretaria de Planejamento, a ação faz parte de uma mobilização em conjunto com a Guarda Ambiental para vistoriar os imóveis que estão sendo construídos em áreas irregulares. Até agora, 37 já foram identificadas em Balneário Camboriú. No início do mês, famílias foram retiradas de 12 casas no bairro São Judas. O nosso intuito é não deixar a construção ficar desenfreada, tanto em áreas particulares e públicas, irregulares. Então, o nosso foco é estar constantemente agindo, impedindo a construção irregular, em áreas de APP, em áreas de risco.